Fala Dev, tudo bem contigo? Se não tiver, vai melhorar, né? E vamos lá, partir para a instalação de Lua. Bom, é engraçado que se você estiver usando o Windows, né, você não vai instalar no site oficial deles. Eu vou mostrar o site oficial, né, caso você queira instalar ele em Linux ou Mac, né? Vamos lá, lua.org, download. Beleza, bom, então você vai vir aqui em Building, né, os comandos aqui, caso você queira instalar ele em Linux, né? E no final você vai substituir aqui, se for MacOS, né, em vez de Make Linux Test, vai ser Make OS Test. Bom, é isso, então vamos lá, né, partir para o Windows. Bom, então aqui é esse projeto aqui do GitHub, de Lua for Windows, beleza? Ele aqui é o projetinho, ou você pode vir por aqui, também nesse primeiro. Mas vamos no do GitHub. Seguinte, a instalação, caso você não tenha uma biblioteca do C++, né, da Microsoft, você vai precisar. Então você baixa ela aí, vou clicar aí. Joia. É, vamos lá. Releases. Agora o desenvolvimento de Lua mesmo. E vamos lá, né, esse primeiro aqui, né, Lua for Windows, EXE. Beleza. Talvez, na hora que você veja, tem uma versão mais nova, né, então vai ser diferente aí. Beleza. Vou colocar aqui para instalar já de uma vez, né. Downloads. Yes. Aí você vai ver uma tela preta, né, mas é a tela de administração. É só sim. E é isso aí. Bom, instalado. Agora, né, finalizando a instalação, você vai vir para o Lua mesmo. Esse de cima é só se você não tiver a biblioteca. No fim das dúvidas, né, instala ela também. Então, aí, você vai ver a tela preta, sim. Joia. Aceitar. Próximo. Bom, aqui no meu já está desmarcado, mas muito provavelmente o seu vai estar marcado aí. Isso aqui é a IDE dele, para você executar os scripts. Caso você tenha interesse na IDE dele, você pode estar utilizando. Eu vou ensinar no Visual Studio Code, então, eu não vou estar utilizando essa IDE, mas caso você queira ver até como ela é e tudo mais, fique à vontade. Aqui, caso você queira ela em estilo escuro, né, aí você deixa marcado a IDE. Mas, no meu caso aqui, como eu não vou instalar, vou criar um shortcode desktop. Beleza. Vamos instalar. Agora vai demorar um pouquinho. Bom, já que já vai demorar mesmo, vou abrir o Visual Studio Code e já vou fazer a instalação das extensões necessárias. Vem aqui em extensões, né. No meu caso aqui, eu já tenho as duas extensões, mas no seu caso, você vai vir aqui e digitar Lua. Muito provavelmente, você vai ter Lua Debug como primeiro e Lua somente um segundo. Você vai fazer a instalação das duas, clicando em Install aqui. Beleza. É isso aí. Isso é só para agilizar a instalação dele. Então. Esperando. Beleza. Caso você queira executar uns exemplos de Lua, você pode estar rodando. No meu caso aqui, vai demorar demais. Bom. Então, aqui ele gerou esse executável aqui. Normalmente, linguagens de script, elas têm um tipo de executável, né. O Python, eu sei que tem. Na hora que você clica nele, você vai abrir o console dele, né. Então, vamos lá. Print. Primeiro comando aí. 5 mais 5. Então, temos 10. Então, está funcionando. Outro teste aqui, né. Vou vir aqui. Prompt comando, né. Verificar se ele instalou aqui. Lua menos i. Para saber a versão. Então, print. 1 mais 1. Então, já sei que está funcionando. Se eu quiser sair, Ctrl C. Beleza. Comando é só Lua. Tá. Vamos aí. Agora, primeiro exemplo. Para executar um arquivo. Vou criar aqui uma pasta chamada. Novo. Aula. Lua. Até abrir com o VS Code. Open with Code. Então, aí vamos ter aí um arquivo. Teste. A extensão do arquivo Lua é .lua. Beleza. Então, vamos aí ter Lua. Joia. Print. 1 mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero testar ele. Vamos abrir aqui em Terminal. Novo Terminal. Só para não abrir o console. Lua. Teste. Lua. Então, executou aí nosso testezinho aqui. Ah, caso você, sei lá, não está acreditando, né. Vamos lá. Pronto de comando. CD. Onde está o arquivo aqui? Lua. Teste Lua. Então, aí. Dois. Bom, é isso. Lua instalado. Lua instalado corretamente, rodando via terminal. É isso, deve. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.